O Céu sorrindo descerá, perecem as mãos formosas, e faz cair sobre a terra toda uma chuva de rosas. Teresinha, oh Teresinha, bendito fecho de luz, que a humanidade encaminha para o seio, para o seio de Jesus. Sorriu de Nossa Senhora na manhã de Sua vida. E para nós Ele agora pede ao Céu poço e guarida. Teresinha, oh Teresinha, bendito fecho de luz, que a humanidade encaminha para o seio, para o seio de Jesus. Deixa o mundo para o seu alcançar, junto a Deus hoje está. Para consolo e esperança, nos dará voz de lá. Teresinha, oh Teresinha, bendito fecho de luz, que a humanidade encaminha para o seio, para o seio de Jesus.